Estourou e não tem jeito, saca produções Pô, 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 estourou Busca nova E eu, parado no bailão Ela com popôzão, popôzão no chão Com popôzão, popôzão É agora, é agora, é agora, é agora Poupa no chão, poupa no chão, poupa no chão Poupa no chão, poupa no chão, poupa no chão Poupa no chão, poupa no chão, poupa no chão Vai, vai, vai Poupa no chão, poupa no chão Olha o swing É que eu fiz tudo por ela, da primeira relação Eu disse eu, parado no bailão Ela com popôzão, popôzão no chão Ela com popôzão É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Poupa no chão, poupa no chão 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 Parado no bailão Ela com o popozão Ela com o popozão É agora, é agora, é agora Popo no chão, popo no chão Mais uma vez Chora Viola!